Aqui tem uma boiada, chita arrumada, Thales Junior, carrão canta macio, é três carros que vai passar aqui galera, que vocês nunca viram cantar igual, aí vem a boiada do Marcão, o Ivo no comando Aí chega treme, e aqui chegando o Fael, o Hugo na direção aqui, a girada está macia, tem até uma motoga do Carlos aqui E aí E aí